Todo mundo já está ciente que EAFC e EFootball não são mais jogos de futebol. O objetivo de ambas as franquias não é mais criar uma experiência virtual que tente simular todas as nuances, técnicas e táticas que o esporte apresenta, mas sim usar toda a popularidade e paixão que o futebol tem para viciar seus jogadores em um triste e doentio Mas quem são os verdadeiros culpados por essa transformação? Será que é o público que continua a gastar mais e mais com os jogos, fazendo com que, mesmo com as vendas caindo cada vez mais, cada jogo lucre mais e mais e mais? Talvez, né? Porque, afinal de contas, quem faz esse lucro subir absurdamente cada vez mais é o próprio público. Todo ano, quantias obscenas de dinheiro são gastas toda semana, mesmo com os jogos estando cada vez mais bugados e incompletos. A busca dos jogadores de FIFA e EFootball virou muito mais ser o cara que tirou a cartinha mais da hora ali nos packs, do que ser realmente aquele bom jogador, aquele cara que consegue ganhar de todo mundo, mesmo usando aquele time furreca, cheio de cartinha ali que, sei lá, não tem muita habilidade. E esse comportamento manda qual mensagem para a EA e para a Konami? de que é mais importante ambas as empresas investirem em cartinhas novas, diferentes e absurdas, ao invés de corrigirem os problemas da gameplay. Afinal de contas, a voz mais importante do público não é a que sai da boca, galera, mas sim aquela que sai da carteira. Exatamente. Mas, peraí. A gente tem que entender também que o público só pode jogar os jogos que são ofertados para eles, né? Porque se ele só tem as duas opções, né? Hoje em dia só tem duas opções, na verdade só uma, dependendo de o que você gosta de jogar, né? Só tem ou EAFC ou o EFootball. Se você não joga nenhum dos dois, para você jogar um futebolzinho online aí e tal, você não tem muito mais opção. Então é meio que óbvio que a tendência é que o público se adeque àquele produto que é ofertado para ele, certo? Que o público reaja ao jogo, né? O público vai jogar o que ele tem à sua disposição. Porque quando você chega em casa cansadão do trampo ali, ou de um dia inteiro de ir no colégio, sei lá, e você só quer dar aquela relaxadinha jogando um futebolzinho maroto, você vai optar por aquilo que você tem acesso mais fácil, por aquele jogo de futebol que você consegue ali acessar rapidamente, né? Você não vai ficar ali pesquisando horas e horas na internet para descobrir qual é o jogo que se adequa melhor a você. Não, você vai pegar aquilo que é ofertado para você da maneira mais rápida. Ainda mais vendo a quantidade de vezes, né, que esses jogos são divulgados aí toda hora nas redes sociais. Então, peraí, peraí, então acho que, ó, acho que fica claro que a culpa não é do público, sabe por quê? Porque, olha aí, acho que eu já sei quem é o culpado, cara. É isso, acho que eu já sei quem é o culpado. Por quê? Tem uma galera que faz tudo isso que eu falei que o público faz, gasta fortunas e dinheiro em cartinha, ou seja, vota com a carteira deles, só que, ao mesmo tempo que eles fazem isso que o público faz, eles ainda têm outra coisa que eles fazem, porque eles divulgam esses jogos e divulgam bastante, ficam inundando suas redes sociais com esses jogos e com gente gritando toda hora. E além de fazer isso, eles ainda são pagos, pagos bastante ainda para fazer... Quem? Os safados dos youtubers e streamers. Acertou, miserável. Ah, é, eu sei, eu faço parte dessa categoria. Não, eu não consigo pensar nenhuma coisa para tirar o meu da ré... Eu também sou culpado, então, né? É, como eu falei antes, nós, youtubers, streamers, divulgadores aí do jogo, fazemos tudo aquilo que o público faz, só que ainda mais exagerado. Gastamos quantias mais que exorbitantes de dinheiro só para abrir pacotinho e poder berrar, igual um bezerro desmamado quando a gente tira alguma cartinha azul. focamos muito mais na parte capitalista ali dos jogos, ao invés de focar nas partes que realmente tentam simular ali uma experiência real de futebol. E ainda por cima fazemos tudo isso enquanto estamos gravando todo esse comportamento maluco e compartilhando ele com milhões de pessoas. Fazendo o quê? Gerando um incentivo muito grande em quem assiste de fazer exatamente o mesmo que a gente faz. Olha, e vale comentar que vários de nós constantemente falam sim sobre os problemas que os jogos apresentam e até tentam mostrar como que os jogos vêm ficando cada vez mais e mais quebrados. O problema é que logo depois de ficar ali e fazer um vídeo de 40 minutos falando quão ruim é esse jogo, esse jogo é muito ruim, esse jogo é uma bosta, tá cheio de bug, é uma merda, não compra esse jogo, não compra a FIFA, não compra a moeda de futebol, não compra... Aí te fala tudo isso e logo depois o que acontece, o vídeo que sai depois desse é... O HERNAUDIDO! É, e você já deve ter ouvido então que o ser humano aprende muito mais por exemplo do que por palavras, né? E isso é verdade. Então enquanto as ações não forem condizentes com as palavras que saem das nossas bocas, as mensagens de que o jogo é horrível e os pedidos para que a galera pare de gastar dinheiro com o jogo não vão valer de nada. Só que assim também, a gente não pode esquecer que essa é a profissão desses youtubers e streamers, tá? Eles dependem desse apoio que o público dá e das visualizações que eles têm para poder viver suas vidas ali, comprar o leite, comprar o seu arroz e feijão. E é muito claro que quando eles tentam mudar esse conteúdo de alguma forma, trazer alguma coisa nova, o público geralmente não apoia, cara. E com isso faz o quê? Ameaça o emprego dessas pessoas. É basicamente como se eles tivessem sido demitidos, né? Porque a grana que ele ganha vai cair de um jeito absurdo se ele fizer essa mudança. Apesar de fazerem parte da divulgação dos jogos, com certeza, mas você tem que lembrar que também a EA e a Konami não pagam diretamente aí, né? Não dá dinheiro para quase ninguém jogar o jogo dela todo ano. E também não houve a opinião de nenhum deles na hora de modificar o jogo. Não acredita nesse bagulho aí de game changer, ou que a Konami convidou o cara para ir lá conversar com os desenvolvedores. Isso aí é balela, tá, galera? Isso aí nunca funcionou e é só uma jogadinha de marketing para tanto Konami quanto EA mostrar o quão próximas elas estão da comunidade, mas é tudo mentira. E também tem aquele bagulho que é assim, mesmo que todo mundo, hoje em dia todos os youtubers e streamers, tá, que fazem conteúdo de eFootball ou de FIFA do nada, assim, de uma hora para outra, pararem. Ninguém mais faz vídeo dessa porra desses jogos. No outro dia ia ter a mesma quantidade, se não mais, youtubers e streamers produzindo o mesmo tipo de conteúdo. Por quê? Porque isso é um ciclo, tá, galera? Isso não é culpa de quem está divulgando. É um sistema que existe por trás dessa galera, que enquanto esse sistema não for modificado, quem produz conteúdo também não vai mudar. É uma coisa que, é, é... Fica claro que os reais culpados não são nós, os youtubers e streamers. A gente tem culpa? Tem! Mas não somos os reais culpados pelo estado dos jogos, sabe? Então, peraí. Se não é o público, e se não somos nós, youtubers e streamers, o real culpado só pode ser um. Só pode ser... CASSINO! E é isso mesmo, tá, galera? É isso mesmo. E agora assim, ó, eu não estou usando a palavra aqui, CASSINO, tá, do jeito que vocês estão pensando, tá? Eu não estou usando como conceito, tá? Eu estou usando, sim, como uma entidade nesse caso. Porque EA e Konami são, sim, os reais culpados, e eles, sim, são essas entidades CASSINO. Perceba bem o meu uso da língua portuguesa, que eu estou falando que EA e Konami são ELES e não ELAS. Por quê? Porque eu não considero mais nenhuma das duas como empresas de games, mas sim como CASSINOS. Então a gente muda ali a língua, porque a gente não está mais lidando com EA e Konami, empresa de games, mas sim com EA e Konami CASSINOS. Então são ELES. Pensa assim comigo, tá? Mesmo que nós aqui que fazemos stream, que fazemos vídeo, paramos de cobrir os jogos, tá? De uma hora pra outra a gente pare, e todo mundo que compra os jogos de uma hora pra outra pare de comprar também, tá? Se a EA e a Konami ainda quiserem continuar a produzir os jogos de CASSINO, elas têm o poder pra fazer isso. Nós que estamos aqui do outro lado, nós que compramos o jogo e divulgamos o jogo, não temos esse poder. mesmo que a gente faça tudo que está ao nosso alcance pra que a gente tente mudar a ideia dessas empresas e o jeito que elas, né, agem, se as empresas não decidirem agir desse jeito, não vai mudar nada. Então assim, uma coisa que precisa ficar clara, que eu vejo muito debate aí quando eu faço vídeo, muita gente culpando várias pessoas, tal, aí, tá? Mas precisa ficar claro aqui a questão da responsabilidade, tá? A responsabilidade sempre é daquele que tem mais poder dentro da situação específica em que essa responsabilidade existe. E nesse caso aqui, é óbvio que é toda da EA e da Konami, porque, olha aqui comigo, pensa comigo, os jogos antes não eram de CASSINO, eram, galera? Não era, não era jogo de CASSINO, nunca foi. Era jogo de futebol. Quem escolheu mudar o estilo dos jogos pra ficar cada vez mais parecido com o CASSINO? EA e Konami. E não vem me dizer que, ah, o público escolheu isso. O público não escolheu porra nenhuma. Você vai ver aí o que o público tá falando? Ninguém nunca, você não vai ver, eu duvido, você vai pesquisar num fórum aí de internet ou algum vídeo no YouTube com alguém dizendo lá, FIFA precisa virar mais CASSINO e futebol precisa virar mais CASSINO. Ninguém pediu isso. Foram as empresas que decidiram e pouco a pouco foram modificando ali pequenas partes dos seus jogos pra cada vez mais eles pararem de ser jogos e virarem CASSINO. Então, quem teve o poder e quem fez toda essa transformação foram as empresas. Antes, né? Hoje em dia, os CASSINO. E como já vimos em vários outros vídeos aqui do canal, eles não só estão abraçando cada vez mais o CASSINO, como estão fazendo com que todos os aspectos dos seus produtos sirvam apenas pra viciar e alienar cada vez mais seus consumidores. Todos os modos que a gente tem de jogo ali tem como única e exclusiva função a manutenção desse CASSINO e até o angariamento de mais público para esse CASSINO. Portanto, cabe apenas a EA e a Konami, tá? A responsabilidade de mudar os jogos. Nós, consumidores, e nós, youtubers e streamers, tá? A nossa única responsabilidade é com nós mesmos, no caso de consumidores. A gente pode ir ali, eu não gosto desse jogo, eu não compro esse jogo. Acaba aí a minha responsabilidade, ela é comigo mesmo. É esse o poder que eu tenho. Youtuber e streamer, a nossa responsabilidade é conosco, a gente tá produzindo conteúdo que deixa a gente feliz, que a gente gosta de produzir, e que a gente também se orgulhe de estar produzindo, e também com o nosso público, porque a gente tem aqui um poder maior nessa relação de responsabilidade. Então a gente tem responsabilidade perante o nosso público. Então se a gente tá produzindo algo que a gente não concorda e que a gente acha ali algo que não faz bem, digamos assim, a gente tem que parar de produzir. Essa é a nossa responsabilidade. Mas agora, a responsabilidade em questão dos jogos, de como estão os jogos, né, que hoje em dia são cassinos, não é de nenhum de nós. É apenas desses dois... totais, gigantes e nojentos... CASSINO! Mas é isso aí, pessoal. Concorda, discorda, esqueci de falar alguma coisa que seria ali importante pra esse vídeo? Comenta aí embaixo, deixa aí embaixo nos comentários, quero saber a sua opinião. Gostou disso aqui? Quer que eu continue a produzir isso aqui? Vira membro do canal, galera! Eu preciso muito da ajuda de vocês, a ajuda de cada um dessa galera que tá passando aqui é muito bem-vinda. E além de você ajudar o canal a continuar a produzir esse tipo de conteúdo, você também ganha acesso a vídeos exclusivos aí do canal, o que tão muito legais. A galera tá gostando bastante do tipo de conteúdo que eu tenho produzido aí pros membros, beleza? Mas é isso aí. Acompanha esses outros dois vídeos aqui também. Esses não são... Talvez não sejam tão chatos, talvez sejam mais legais e não tão professorais aqui, tá? Mas não mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês, um abraço pra todo mundo e até mais!